Onde, pra que perda eu trabalhar? E o dono senhor de tudo, sentado mandando dar E a gente fazendo conta, pro dia que vai chegar E a gente fazendo conta, pro dia que vai chegar Marinheiro, marinheiro, quero ver você no mar Eu também sou marinheiro, eu também sei governar Madeira de darem doido vai descer até quebrar É a ponta do cipó de arueira no lombo de quem mandou dar É a ponta do cipó de arueira no lombo de quem mandou dar Paulinho, a Cecília e o Zeca, terminando de falar Eles vão fazer uma prévia, na verdade, da minha... Olha lá vai passando a procissão Se arrastando que nem cobra pelo chão E as pessoas que nela vão passando Aquele tom nas vozes lá do céu As mulheres cantando tiram o pé E os homens chutando tiram o chapéu Eles vivem peinando aqui na terra Esperando, esperando o que Jesus prometeu 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 A solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar A solução é alugar o Brasil Nós o povo paga nada Nós o povo paga nada É tudo free Tá na hora, agora é free Vamos embora embora Vamos embora no lugar Vamos embora no lugar Onde esse imóvel tá pra alugar Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar Tem um Atlântico, tem vista pro mar A Amazônia é o jardim do quintal E o dólar deles paga no lugar E o dólar deles paga no lugar Nós o povo paga nada Nós o povo paga nada Tudo free Tá na hora, agora é free Vamos embora no lugar Pois quem entra Pois esse imóvel tá pra alugar Boa noite pessoal Paz e bem Sejam todos bem-vindos Ao nosso 34º curso de verão Nós estamos iniciando nessa segunda-feira, dia 11 Hoje nós temos uma programação muito especial E importante pra nós Vamos falar sobre o diálogo Vamos falar sobre a importância da unidade De sermos unidos numa caminhada em comum Mas gente, olha só Precisou o curso de verão ser online Pra que a gente tenha um domingo livre Foi a primeira vez de tanto tempo que eu faço o curso Eu tô perdidinho Não sei, afinal de contas, que dia que eu conto Aliás, quantos dias já fazem do curso de verão? Por isso eu vou perguntar pra Cecília Boa noite Cecília Boa noite Zé Nós estamos em que dia que é hoje do curso de verão? Hoje é o quarto dia do curso de verão Zé Afinal de contas, onde você tá Zé? Nós estamos no curso de verão Pois é, eu queria contar o domingo Pra gente poder colocar como quinto dia do curso de verão Porque domingo nós tivemos Uma experiência maravilhosa de espiritualidade, de mística Que quem acompanhou pelas redes sociais Viu que nós colocamos a experiência Uma experiência de podermos pensar sobre a vida De reanimar a nossa caminhada E reanimar com esperança Então você que está nos acompanhando pelo Facebook e pelo Youtube Continue conosco, participe conosco com os comentários Porque nós vamos dar início então com a nossa mística Amado, amada, boa noite Que bom estarmos juntos Chegamos ao quarto dia do curso de verão Nesta noite nós vamos iniciar abrindo portas Abrindo afetos Fazendo o nosso caminho E a chave que vamos usar hoje à noite É o olhar É a chave do olhar Vamos olhar para sentir o olhar de quem ama Para sentir o olhar de quem sabe amar O olhar de gentileza O olhar das letras e as palavras de gentileza Meu bem querer Acomode-se Aquiete-se Neste momento Deixemos que o nosso coração nos guie Meu bem querer Aquiete-se Vamos nos abrir Para amar 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 Apagaram tudo Pintaram tudo de cinza A palavra no muro Ficou coberta de tinta Apagaram tudo Apagaram tudo Pintaram tudo de cinza Só ficou no muro Tristeza e tinta fresca Nós que passamos Apressados Pelas ruas da cidade Merecemos Ler as letras E as palavras De gentileza Amor Palavra Que liberta Já dizia o profeta Neste momento Seria bom Revisitarmos imagens Em nossa memória O que tem sido A nossa luta pela paz Pelo verdadeiro diálogo Parece Que patinamos Nas nossas lutas Parece Que continuamos Atados A nossa zona De conforto É muito fácil Percebermos O quanto Essa realidade Nos condiciona A um distanciamento E uma intolerância Ao outro Ao outra Principalmente Naquilo que nos Diferencia A medida Em que esse Condicionamento Vai se naturalizando Ocorrem processos De coesificação De nós mesmos Dos outros Da natureza E de tudo Que coexiste Ao nosso redor Mudar Aquilo Que nos adormece E desnaturalizar Aquilo que reproduz Violências Só será possível Fortalecendo Os afetos Fortalecendo A amorosidade Que nos habita E nos marca Como seres De humanidades Livres De preconceitos Que reconhece O valor Do outro Da outra Como ser humano E toda espécie Viva Como parte Desses valores Vamos fechar Nossos olhos E escutar Nosso coração Colocar também Nossa escuta Em conexão Com o ambiente E com toda a criação Lembrar De quantas vezes Esquecemos de olhar E escutar A realidade E de nos conectarmos Com a defesa De tudo que é vivo Que respira Que é diferente De nós Pensar Como tem sido Essa entrega De nós mesmos Para nos conectarmos Com um diálogo Mais profundo Fraterno E acolhedor De toda A diversidade Interplanetária O olhar De quem sabe Amar Tem o brilho Das manhãs De sol Ilumina As faces E distingue As cores Canta a vida Como um chinão Ilumina As faces E distingue As cores Canta a vida Como um chinão O olhar De quem sabe Amar Não tem medo De mirar No olhar Partilhar Os sonhos Sem fitar Medonho No caminho A fé Lhe faz andar Partilhar Os sonhos Sem fitar Medonho O caminho A fé Lhe faz andar O olhar De quem sabe Amar Se umedece Quando vê a dor Fruto da ternura De quem tem Doçura É simão Com a cruz Do sofredor Fruto da ternura Fruto da ternura De quem tem Doçura É simão Com a cruz Do sofredor O olhar De quem sabe Amar Acredita E luta Pela paz Sabe Que a justiça É dever Premissa Pra fazer A vida Germinar Sabe Que a justiça É dever Premissa Pra fazer A vida Germinar O olhar De quem Sabe Amar Tem poder Pra terra Semear Pega No arado Sem olhar Pra trás Não se cansa Da vida Esperança Pega No arado Sem olhar Pra trás Não se cansa Da vida Esperança O olhar De quem Sabe Amar 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 Amar Porque no amor Que me seguro Amar Amar Que é puro Amar Amar Que me puro Amar Amar De tanta tristeza Que há no mundo Amar Amar Porque no amor Que me seguro Amar Amar Que é puro Tanta tristeza Que há no mundo Amar Que é puro Amar Que é puro Amar Amar Olhar Para sentir O olhar De quem Sabe Amar A chave Desta noite É para abrir portas Portas Para a fraternidade Portas Para a sororidade Portas Para o Econismo Portas Para a interreligiosidade Portas Para o diálogo Com amor Cuidado Com muito afeto Tenham todos Amado Amado Um bom curso Portas Para a interreligiosidade Portas Para o diálogo Com amor Cuidado Com muito afeto Tenham todos Amado Um bom curso Com muito afeto Um bom curso E aí Um bom remarks Boa noite a todos que estão neste mutirão no 34º curso de verão por uma cidade sustentável. Hoje nós vamos enfocar a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. Cristo é a nossa paz e o que era dividido fez unidade. Sejam todos bem-vindos, os voluntários, os internautas, os cursistas. Quem estará conosco hoje será, para ajudar nessa reflexão sobre a campanha ecumênica, da Fraternidade Ecumênica, é a pastora Romy Benck, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Mas antes de eu explicar um pouquinho melhor quem é Romy, é bom a gente fazer uma memória rápida. No primeiro dia do curso, tivemos análise de conjuntura com os nossos queridos Rodrigo e Goretti, nossos voluntários há tantos anos que foram competeitíssimos em falar em conjuntura. No segundo dia, Moema Miranda trouxe um panorama social e ambiental e mostrou os perigos que a nossa casa comum sofre. No terceiro dia, a professora Clara Carvalho falou das implicações de um modelo consumista. Mas quem é Romy? Romy é bacharel em teologia, é mestre em ciência da religião, secretária-geral do CONIC. O CONIC é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. E ela integra também a coordenação do Fórum Ecumênico, ACT Brasil. E participou da comissão da campanha da Fraternidade Ecumênica desse ano de 2021. Mas, antes de tudo, Romy é nossa amiga, amiga do CESEP, e nossa companheira do curso de verão de tanto tempo que veio nos ajudar muitas e muitas vezes. A Romy vai falar das causas geradoras da intolerância no contexto brasileiro, e vai falar da importância do diálogo. Mas não é de qualquer diálogo, né, Romy? É do diálogo autêntico, porque é esse que promove a paz. Querida, vou estar com você a palavra. Agradeço desde já. Boa noite a todos e todas as pessoas que estão acompanhando esse 34º curso de verão. Quero agradecer de maneira muito carinhosa a todo o CESEP, ao Padre Beoso, a Cecília, a equipe de voluntários e voluntárias, Maria Ângela, o pessoal da tradução de Libras, quem está nos bastidores, porque eu sei que não foi fácil preparar esse curso de verão nessa modalidade que nós estamos experimentando nesse ano de 2021. Provavelmente todos e todas lembram lá do Teatro Tuca e de todo aquele espaço, todo aquele ambiente, as noites culturais, mas aqui a gente precisa se adaptar a essa nova realidade e garantir que esse curso saia, porque, mais do que nunca, o contexto em que a gente vive, pede para que a gente tenha espaços de reflexão, espaços de conversa, espaços de análise profunda da nossa realidade, tanto social quanto econômica e, principalmente, a parte que nos cabe, a parte religiosa, ecumênica, sobre a atualização da mensagem, do evangelho, da nossa fé, nesse contexto de negacionismo e de polarizações que a gente vive. Como todas e todas estão sabendo, neste ano nós temos a alegria de ter, de realizar a campanha da Fraternidade Ecumênica, com o tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, como a Maria Ângela já falou, o CESEP é uma das organizações que integra a comissão organizadora dessa campanha, então a gente tem muita gratidão ao CESEP por ter aceito esse desafio. E a minha reflexão, então, vai ser em torno do tema da campanha. Então, eu vou dividir a reflexão, a conversa, o texto que eu preparei para apresentar aqui, esse texto também está no livro, o subsídio do curso de verão, ali está de uma forma mais completa, mas eu vou apresentar uma síntese do texto que está no livro. Eu vou dividir, então, essa minha apresentação em três momentos. O primeiro deles, que vai falar sobre o diálogo em contextos de intolerância, e aí é importante a gente também pensar que, quando a gente pensa na intolerância, não é só a intolerância religiosa, mas é a intolerância nas nossas relações, é a intolerância em relação ao planeta, é a intolerância em relação à criação. Num segundo momento, eu vou falar sobre o que é que nós precisamos conversar pelo caminho em que andamos. e, num terceiro momento, então, pistas de reflexões bíblico-teológicas para nos conduzirem no caminho de novas hermenêuticas, de novas possibilidades e chaves de diálogo, de conversa, sobre o nosso testemunho cristão nesse Brasil que nos toca viver. Então, comecemos ali no diálogo em contextos de intolerância. Bom, nós acabamos de sair do ano de 2020, um ano que foi marcado por textos, por palestras, por lives, e todas elas, nas mais variadas temáticas, nas mais variadas áreas do conhecimento, apontaram o diálogo como um caminho fundamental para a superação das intolerâncias, para a superação das polarizações e de outras formas de conflito. O diálogo, ele é apresentado como um instrumento principalmente quando os conflitos envolvem a incapacidade de conviver com a pluralidade religiosa e de pensamentos. Em sociedades plurais, o diálogo parece quase um remédio milagroso, capaz de solucionar as contradições humanas mais profundas. No entanto, vale a pergunta se o diálogo realmente tem essa força e se o seu resultado sempre será o reinado da paz e do entendimento. Assim como tudo que envolve a existência humana, o diálogo também tem as suas dissonâncias, descompassos, disputas por poder e exclusivismos culturais e religiosos. É necessário tomar cuidado para que não se veja no diálogo algo ingênuo em que desejos de perpetuação de poder estejam ausentes. Ter em mente as ambiguidades, as polaridades e as dualidades inerentes à prática do diálogo é importante para não sucumbir à lógica romântica de que o exercício do diálogo é isento do desejo de dominar o outro e de convencê-lo em relação à minha verdade. O diálogo pode servir de armadilha para alcançar uma paz que nós costumamos chamar de paz de cemitério, que é aquela paz que uniformiza e elimina todos os contrastes ou diferenças geradoras de conflito. Aí eu recupero o filósofo Martin Buber, que é conhecido por desenvolver uma filosofia da relação, do encontro e do diálogo. O Martin Buber chama a atenção para três tipos de diálogo. O primeiro é o diálogo autêntico, que pode ser falado ou silencioso. Nesse diálogo, cada uma das pessoas envolvidas tem em mente a outra pessoa, tanto na sua presença quanto no seu jeito de ser. Os interlocutores se voltam um ao outro com a intenção de estabelecer entre si e a si próprio uma reciprocidade viva. Buber diz que esse diálogo é raro, mas que quando acontece traz o testemunho da substância orgânica do espírito humano. O diálogo autêntico pressupõe a abertura para o sair de si em direção ao outro. O segundo tipo de diálogo é o que o filósofo chama de diálogo técnico, que se estabelece unicamente pela necessidade de um entendimento objetivo. O diálogo técnico faz parte dos bens essenciais e inalienáveis da existência moderna. O diálogo autêntico até pode surgir no transcurso do diálogo técnico, mas quando surge, é tolerado com arrogância. Por fim, o terceiro tipo é o monólogo disfarçado de diálogo. Ele acontece quando duas ou mais pessoas, reunidas em um local, falam cada uma consigo mesma por caminhos tortuosos, estranhamente entrelaçados. Nesse tipo de diálogo, não há o despreendimento de si. A presença da outra pessoa é admitida como uma parte do meu eu. É o que Buber caracteriza como um dobrar-se em si mesmo. Neste caso, o diálogo torna-se uma ilusão e um jogo, que rejeita o real, confronta e desintegra a essência da realidade. Tendo em conta as ambiguidades presentes no diálogo e os tipos de diálogos possíveis, cabem algumas perguntas essenciais. Uma delas é pelo horizonte do diálogo, ou seja, o que nós queremos alcançar com ele. Outra pergunta é até onde estamos dispostos a ir para alcançar o objetivo. Estamos dispostos a rever os pressupostos para a superação das crises geradoras de intolerâncias? Reconhecemos o outro, a outra, como uma interlocutora legítima e autêntica? Estamos dispostos a sair em direção ao outro ou estamos mais dobrados e dobradas em nós mesmos? Estamos dispostos a reconhecer a autonomia do outro e a pluralidade como um valor? Essas perguntas precisam ser refletidas quando optamos pela realização do diálogo. A tentativa de respondê-las nos oportunizará saber se estamos mais para um diálogo autêntico, técnico ou para um monólogo. Nesse texto, sugerimos o diálogo como um instrumento válido em contextos de intolerâncias. O contexto do qual falamos é o brasileiro, cuja característica é de pluralidade religiosa e cultural e de profundas desigualdades. Como país, o Brasil nunca lidou bem com a pluralidade, compreendida desde sempre como algo a ser suprimido. As estratégias para a eliminação da pluralidade foram a violência e a imposição do cristianismo como a religião, abre e fecha aspas, civilizadora dos selvagens, que eram considerados os povos indígenas e das não pessoas, que eram consideradas as pessoas africanas escravizadas. Apenas que o batismo, indígenas e africanos seriam reconhecidos como seres humanos. O Brasil, portanto, não construiu a sua história a partir de experiências de diálogo e de inclusão. Nossa história é mais caracterizada por autoritarismos, violências e submissão, que resultou no extermínio e no apagamento de diferentes culturas. No entanto, ao mesmo tempo que temos esse passado violento e intolerante, historicamente ocorreu um movimento de negação da violência e da intolerância. A historiadora Lilia Moritz-Farx chama a atenção de que se passou uma espécie de verniz sobre a história brasileira que justifica a dominação e até a elogia, ao mesmo tempo que a encobre e minimiza. Diz essa historiadora, talvez por isso, durante tanto tempo existiu quem definisse a escravidão no Brasil como, abre e fecha aspas, a melhor, quando não é possível conceber um sistema como esse de maneira positiva ou mais positiva. O racismo por aqui vigente como menos perverso, mesmo diante de índices que revelam o oposto. A convivência de gêneros como idílica, a despeito da violência que a acompanha, a relação com os indígenas enquanto amistosa, apesar de nossa história mostrar o contrário, e até a nossa ditadura militar como uma dita branda. Para essa autora, essa tendência à negação da característica violenta de nossa história é uma forma de intolerância, porque não permite que a crítica e o atrito sejam percebidos. A ausência da crítica e do atrito forjam uma falsa sensação de paz, que é aquela paz do cemitério. Se não existem contradições e problemas, não há razão para debates e confrontos. As ambivalências e as dissonâncias são silenciadas sob o argumento de que o Brasil é o país da democracia racial, da cordialidade e da coexistência entre diferentes culturas e religiões. Sob essa paz de cemitério, invisibilizam-se os conflitos que estão diariamente latentes e presos. O mito das horizontalidades oculta a nossa cultura autoritária e verticalizada. É negando as hierarquias que elas são afirmadas e sutilmente impostas nas relações sociais, perpetuando a cultura da escravização nas relações domésticas desiguais, por exemplo. Poderíamos recuperar na forma como são estabelecidas as relações com as trabalhadoras domésticas. Há uma elite que se nega a reconhecê-las como trabalhadoras e profissionais que têm direitos trabalhistas ao descanso e ao lazer. Durante a pandemia, essa relação hierarquizada e com traços fortes da cultura escravocrata ficou bastante visível quando muitos não concederam às trabalhadoras domésticas o direito ao isolamento social com o seu pagamento, o seu salário garantido. Esses distanciamentos sociais e hierárquicos são disfarçados com comportamentos de uma afetuosidade falsa que jamais permite que se ultrapasse a fronteira entre casa grande e sem zala. Não é possível conversar sobre as intolerâncias no Brasil sem olhar para a história brasileira, com abertura para retirar as muitas camadas de tradições inventadas e história distorcida com o objetivo de negar os conflitos, os autoritarismos, o racismo e a violência sistêmica e estrutural que caracterizam nossa trajetória como país. Se hoje vivemos em contextos polarizados, se a cultura do ódio se sobressai, é importante assumir que isso é a ebulição de questões que o Brasil não resolveu. Entre essas questões estão o racismo, a misoginia, a imposição de uma única religião e a negação de outras, o patrimonialismo casado com o patriarcalismo. Todas essas questões geradoras de desigualdades e violências historicamente foram abafadas com a criação de mitos como da democracia racial, da festividade e do espírito acolhedor do brasileiro. Importante enfatizar que as intolerâncias não são identificadas apenas nos conflitos ou na negação da humanidade da outra pessoa. A intolerância pode ser praticada de forma muito mais sutil, que é impedindo que se converse sobre nossas contradições e que se silencie a voz das pessoas que historicamente tiveram sua dignidade negada, a fim de manter uma imagem distorcida de um país que abraça todos os seus filhos e filhas. Esta imagem, as avessas, precisa ser trincada, precisa ser rachada, para que os conflitos silenciados possam emergir e o diálogo necessário se realize de forma autêntica. Por isso, quais as conversas que precisamos realizar ao longo do nosso caminho? O texto bíblico de Lucas 24, 13 a 35, narra a história do casal de Amaus. Eles voltavam de Jerusalém logo após a condenação de Jesus à morte na cruz. Durante a sua caminhada de 11 quilômetros, eles comentavam sobre os acontecimentos marcantes e fortes dos quais foram testemunhas. Este casal viu e ouviu quando a multidão reivindicou que Barrabás fosse solto e Jesus condenado. A irracionalidade tende a imperar sempre que as massas assumem um comportamento de malta, tornando-se manipuláveis. A pergunta é por que a multidão reunida temia Jesus a tal ponto que optou por ser protagonista de um espetáculo de morte? Era difícil lidar com as mensagens de liberdade e graça apresentadas por Jesus? Seria difícil viver em uma sociedade com maior igualdade, em que as leis religiosas não limitassem a vida das pessoas e as discriminações contra pessoas doentes e mulheres? Por que Jesus era uma ameaça a ponto de ter que ser eliminado? Provavelmente, o casal peregrino de Amaus conversava sobre esses fatos e compartilhavam entre si essas suas dúvidas. A pergunta pelo motivo do ódio da população talvez estivesse presente nessa conversa. O que torna as pessoas tão irracionais a ponto de decidir pela pena de morte de uma pessoa inocente? Olhar sem disfarces para a realidade é fundamental para compreendermos o contexto em que vivemos. Fazer as perguntas inconvenientes é importante para irmos além das aparências. O ano de 2020 provavelmente ficará para sempre na história. Parecia inimaginável que o mundo seria atingido por uma pandemia global. Igualmente inimaginável é o fato de que, com todo o avanço da ciência e com a facilidade de acessar informações, parte da humanidade não acreditaria na gravidade da pandemia e nem sequer na sua existência. Não se imaginaria que no século XXI discursos religiosos obscurantistas tivessem impacto e desacreditassem séculos de avanço do conhecimento científico. Seria razoável que em um contexto pandêmico grave como o que testemunhamos, muitos conflitos fossem suspensos e a humanidade se voltasse unicamente e com todas as forças para coletivamente buscar estratégias de minimizar os impactos da pandemia e concentrar-se para buscar a cura. No entanto, o que assistimos foi que os conflitos permaneceram e, em alguns casos, se intensificaram. Os organismos internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, foram desacreditados e deslegitimados por alguns países, entre eles o Brasil. Surgiu a tensão entre a aderir à coalizão para a promoção de inovações em favor da preparação anti-epidemias, que tem como objetivo garantir que as vacinas contra o Covid-19 sejam disponibilizadas tanto para os países ricos quanto para os pobres. Ou, então, a outra alternativa seria a de buscar saídas individuais. Essa foi uma ação assumida, por exemplo, pelos Estados Unidos, que firmou contratos com empresas que desenvolveram a vacina da Covid-19. Os Estados Unidos, por exemplo, assinaram acordos com vários fornecedores potenciais. Eles optaram por uma saída individual que tem sido chamada de nacionalismo de vacinas, cujo objetivo é garantir que os cidadãos de seus países tenham acesso à vacina. No nacionalismo de vacina, não há espírito de cooperação global e nem a perspectiva de partilhar vacina com outros países. Trata-se de um jogo político, econômico e estratégico, em que a vulnerabilidade de outros países não é considerada. Não foram poucos os analistas que chamaram a atenção para o fato de que a pandemia do coronavírus é consequência do desequilíbrio ambiental. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente relatou que alguns cientistas sugerem que habitats destruídos podem proliferar doenças transmitidas de animais para pessoas, uma vez que os patógenos se proliferam velozmente para rebanhos e seres humanos. a OMS relatou que o Covid-19 pode ter sido transmitido por animais, provavelmente morcegos. O chefe para a vida selvagem do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente chamou a atenção que os seres humanos e a natureza fazem parte de um sistema interconectado. A natureza fornece comida, remédios, água, ar e muitos outros benefícios que permitiriam as pessoas prosperarem. Contudo, como acontece com todos os sistemas, precisamos entender como o sistema ambiental funciona para não exagerarmos e provocarmos consequências cada vez mais negativas. Segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, nos últimos 20 anos, as doenças emergentes, como o novo coronavírus, custaram diretamente 100 bilhões de dólares. Este valor poderia representar vários trilhões de dólares caso pandemias como o ebola, a gripe aviária, o zika vírus, tivessem se tornado pandemias humanas em escala global. O relatório aponta que para impedir o surgimento de doenças transmitidas de animais para seres humanos, é imprescindível parar de destruir os habitats naturais dos animais, parar com o comércio ilegal de animais, diminuir drasticamente a poluição e a proliferação de espécies invasoras e assumir o compromisso para reverter a mudança climática. Era de se imaginar que com dados concretos apresentados por cientistas de vários países do mundo, ocorresse o compromisso global para impedir o avanço das mudanças climáticas. No entanto, isso não aconteceu. No contexto da pandemia no Brasil, assistimos à destruição do Pantanal, à destruição do Cerrado e de parte da floresta amazônica. Tudo isso por queimadas. Dados do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do Ibama mostram que em 2020 a área queimada no Pantanal foi superior a 2,3 milhões de hectares, sendo 1,2 milhões no Mato Grosso e mais de 1 milhão no Mato Grosso do Sul. Essa extensão equivale ao território de Israel. Apesar da gravidade da situação e da perda irreparável da biodiversidade, o governo federal não investiu recursos no combate aos incêndios. Apesar da gravidade da situação, o governo brasileiro optou por uma política antiambiental que se materializa nos cortes de recursos destinados à contratação de profissionais especializados no combate ao fogo em áreas florestais. Poderíamos pensar que tanto o nacionalismo de vacinas, protagonizado por países desenvolvidos, e a postura do Brasil em relação aos biomas, já seriam o suficiente a serem enfrentados no contexto da pandemia. Entretanto, no Brasil, a devastação do Pantanal, do Cerrado e da Floresta Amazônica representaram apenas uma parte da internacionalidade. Romy, Romy, Maria Ângela, vamos dar uma interrompida? Eu estou com um problema aqui de luz. Nós vamos passar... Acabou a minha luz, meu povo. Estou aqui... No breu. Eu estou no breu. Mas tudo bem. Ozeca, você passa aí... Eu passo a bola para você, mutirão é assim. Quando dá problema, a gente chuta a bola para o outro. Romy, obrigada e desculpe, internautas, mas choveu e acabou a luz. Eu estou aqui no restinho da internet. Tá? Passa a bola para o Zeca. Um abraço, Romy. Continua aí com o mutirão. Beijo, Romy. Beijo, internautas. Pois é, gente. Nós estamos hoje nessa segunda-feira. Podemos até chamar de segunda-feira, né? Porque nós estamos tentando nos articular aqui. Romy, muito obrigado, viu? Pelo seu primeiro momento de nós trabalharmos realmente o diálogo e trabalharmos realmente a fraternidade. Eu faço uma breve discussão do seguinte. Você não é cristão, você não é católico e está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube? o espaço é seu também de diálogo. Nós vamos fazer o seguinte. Comente, faça seus comentários e a gente volta na segunda parte com a Romy para que a gente dá continuidade ao tema, faça suas perguntas e tudo mais. Nós vamos fazer, gente, um breve intervalo para que a gente possa configurar novamente a nossa plataforma porque com a saída da Maria Ângela a gente precisa configurar. Então, é questão de cinco minutos a gente consegue retornar às nossas atividades. Enquanto isso, a arte vai nos ajudar. Vocês vão ouvindo umas músicas e a gente vai arrumando a casa porque a casa é de vocês, tá bom? Já, já a gente volta. Vim de longe, vou mais longe Quem tem fé vai esperar Escrevendo numa conta Pra junto a gente cobrar No dia que já vem vindo Que esse mundo vai virar No dia que já vem vindo Que esse mundo vai virar No dia que já vem vindo Pra que perda o trabalho E o dono, o senhor de tudo Sentado, mandando dar E a gente fazendo conta Pro dia que vai chegar E a gente fazendo conta Pro dia que vai chegar Marinheiro, marinheiro Quero ver você no mar Eu também sou marinheiro Eu também sei governar A madeira de darem doido Vai descer até quebrar É a ponta do cipó de arueira No lombo de quem mandou dar É a ponta do cipó de arueira No lombo de quem mandou dar Olha lá, vai passando a procissão Se arrastando que nem cobra pelo chão Das pessoas que nela vão passando Aquele tom nas guardas lá do céu As mulheres cantando tiram pés E os homens escutando tiram chapéu Eles vivem peinando aqui na terra Esperando o que Jesus prometeu Esperando, 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 esperando o que Jesus prometeu A solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui é só me pegar A solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora, agora é free Vamos embora, dá lugar Consigo entrar Onde esse móvel tá pra alugar Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar Tem o Atlântico, tem vista pro mar A Amazônia é o jardim do quintal E o dólar deles paga o nosso legal Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free A Amazônia é o jardim do quintal Cadê a dignidade? Cadê o respeito à vida? Passou da hora de se refletir e pensar Chegou a hora do povo agir e gritar Cadê, cadê? Cadê a dignidade? Cadê o respeito à vida? Passou da hora de se refletir e pensar Chegou a hora do povo agir e gritar Chega de corrupção, chega de hipocrisia Deixa o povo trabalhar pelo ponto de cada dia Nossa gente não tem nada, está cansada de sofrer Se a fome não tem rimar, o rim lá de cima tem que responder Cadê, cadê? Cadê a dignidade? Cadê o respeito à vida? Passou da hora de se refletir e pensar Chegou a hora do povo agir e gritar Cadê, cadê? Cadê a dignidade? Cadê o respeito à vida? Passou da hora de se refletir e pensar Chegou a hora do povo agir e gritar Cadê, cadê? 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 Cadê, cadê? 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 Cadê, cadê? 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 Demolhar o trigo Demolhar cada um Do trigo O mar do trigo Milagre do pão E se farta de pão E se fara a cana Recolhendo a garrafa O mar da cana O mar da cana Doçura do mel Se lambuzar de mel Apagar a terra Conhecer os desejos Na terra Se o da pena Propícia estação E frecundar o chão E frecundar o chão E frecundar o chão E frecundar o chão Lalaia, 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 lalaia Lalaia, 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 lalaia Meu amigo, amigo Hoje a minha inspiração Se ligou Voltamos, pessoal Que bom que vocês continuaram conosco Ninguém saiu da casa Estamos aqui para dar continuidade A nossa conversa Com a nossa assessora Sobre a campanha da fraternidade Deste ano E damos continuidade Então, Romy Que você possa continuar A sua apresentação A gente depois avisa A todos que estão nos acompanhando Pelo Facebook E também pelo YouTube Podemos já começar a fazer As nossas perguntas E vamos caminhando Com a nossa temática Então Da fraternidade E do diálogo É com você, então Viu, Romy? Pode continuar Obrigada, Zeca Bora lá Essas falhas Essas questões técnicas Elas acontecem E, bom Queda de luz Ninguém tem controle, né? Então, ninguém pode fazer nada Realmente Mas vamos retomar, então De onde nós paramos No momento em que a Mariângela Ficou sem energia elétrica Nós estávamos falando Que nem o nacionalismo de vacinas Nem o alerta Do programa das Nações Unidas Para o meio ambiente Nada disso foi Foi um motivador Nada disso conseguiu chamar a atenção Para a humanidade Para a sociedade como um todo Se comprometer Com posturas De profunda transformação Com o meio ambiente E principalmente De profunda Solidariedade Internacional Porque os países ricos Deram um jeito De conseguir Todas as vacinas Todos os respiradores Sem se importar De como ficaria a situação A situação dos países pobres E aqui no Brasil Apesar de todo o alerta De que o vírus Como o Covid-19 Podem ser consequências Do desequilíbrio ambiental Esse alerta Não foi o suficiente Para que se tivesse Medidas e políticas Preventivas em relação As queimadas Então no Brasil Durante o ano de 2020 Além da pandemia Nós assistimos Uma destruição ambiental Sem parâmetros E certamente Dessa destruição ambiental Que a gente assistiu No Brasil no ano passado Muitas consequências Disso ainda Hão de vir E aí então Retomando o texto Fazendo essa breve Recuperação Eu gostaria De destacar Que a pandemia Da Covid-19 Está nos revelando O quão profunda Tem sido A nossa perda De humanidade Nem a destruição Do meio ambiente Nem a quantidade De mortes Que poderiam ter sido Evitadas Com políticas Orientadas A prevenção A capacitação De profissionais De saúde A preparação Dos hospitais Investimento Nas pesquisas Nacionais Com a realização De testes Em larga escala Nada Sensibilizou Parte da população Uma parcela De brasileiros E brasileiras Tripudiou E continua Tripudiando A morte Nós vimos A agressão A profissionais De saúde O luto E a dor Não foram Suficientes Para gerar Empatia A negação Em usar Máscaras E em Evitar Aglomerações Indicam Que parte Da população Brasileira Não internalizou As normas Do convívio Social Utilizam De forma Distorcida O argumento Da liberdade Desconsiderando Que não existe Liberdade Absoluta O princípio Básico Em qualquer Sociedade Moderna É que a Minha liberdade Não pode ser Não pode colocar Em risco A vida Da outra Pessoa Então foram Inúmeras As iniciativas Que procuraram Chamar a atenção Para o luto E a dor Das famílias Que perderam Seres amados Para a pandemia No entanto Se algumas pessoas Aceitaram Refletir Sobre as ausências Produzidas Pela ausência De políticas Públicas Voltadas Para evitar Essas mortes Outras Pessoas Insistiam Em negar A realidade Agredindo Profissionais De saúde Que procuraram Chamar a atenção Para o número De colegas Vitimados Um destes Casos Ocorreu Em Brasília Em que um grupo Atacou Profissionais De saúde Que realizavam Um ato Em memória De seus colegas Falecidos Por causa Da Covid-19 Outro Caso Aconteceu No Rio De Janeiro Onde Um grupo Com o objetivo De lembrar O número De pessoas Falecidas Colocaram Cruzes Em uma Das praias Da cidade Pois As cruzes Foram Arrancadas Por uma Pessoa Que negava A pandemia E nessa cena Apareceu Um pai Que perdeu Um filho Pela Covid-19 E que sentiu Se agredido E esse pai Recolocava As cruzes Arrancadas Reivindicando O seu direito De manifestar O seu luto Tudo isso Coloca em xeque A nossa humanidade Tudo isso São sinais De intolerância Tudo isso São assuntos Sobre os quais Nós precisamos Conversar Nós precisamos Derrubar As máscaras Que nos Caracterizam Enquanto População Brasileira A cultura Misógina Durante a Pandemia Provocou A agressão E o assassinato De mulheres No mês De março De 2020 O número De denúncias Recebidas Pelo canal Ligue 180 Do Ministério Da Mulher Da Família Dos Direitos Humanos Aumentou Em 17,9% Em comparação Com o mesmo Período De 2019 No mês De abril De 2020 O crescimento Foi de 37,6% E todos Nós Pudemos ver Na televisão O alto índice De feminicídio Ocorrido No período Do Natal Só dos casos Mais famosos Que repercutiram Nacionalmente Foram Seis casos De feminicídio Tirando Aqueles Dos quais Nós Não tivemos Conhecimento E que vão Virar Estatística A violência Doméstica Durante a Pandemia Ela cresceu Ela cresceu Em torno De 22,2% Nos meses De março E abril Se comparado Ao mesmo Período De 2019 Os dados Indicam Que houve Menos Registros De ocorrência De crimes Dessa natureza Nas delegacias De todo o país Por que? As pessoas As mulheres Muitas vezes Evitavam Fazer a denúncia Porque elas Estavam Dentro Da casa Com os seus Agressores O convívio Com seus Companheiros Agressores Fez com que Muitas mulheres Não se sentissem Encorajadas Para realizar As denúncias De agressão E isso Nos coloca A questão Nesse tema De debate Sobre a intolerância Da gente Rever Da gente Derrubar A máscara Da idealização Da família Porque se Numa casa Num período Em que nós Precisamos Permanecer Isolado Ocorre O feminicídio Isso significa Que a família Tem sérios Problemas Que a família Não pode Ser idealizada E que nós Precisamos Falar Sobre os Limites Do convívio Familiar O fundamentalismo Religioso Também se manifestou De diferentes Formas Durante a pandemia Talvez Uma das situações Mais agressivas Foi a Reação dos grupos Provida Interrupção legal Da gravidez No caso Da menina Abusada Sexualmente Dos 6 Aos 10 Anos Pelo tio Em decorrência Dos sucessivos Estupros A criança Engravidou E o grupo Provida E pessoas Vinculadas Ao ministério Da mulher Da família E dos direitos Humanos Pressionaram A família E agiram Para que a menina Não interrompesse A gravidez Conforme garantido Pela lei As imagens Mas toda Sua existência Foi impactada Ela precisou Mudar de nome E ir morar Em outra cidade O resultado Dessa história Foi a publicação Pelo Ministério E da saúde Da portaria 2282 De 28 de agosto De 2020 É uma portaria Que mistura Interrupção Da gravidez Com o início De um processo Criminal E transforma Agentes Do sistema De saúde Em policiais Na contramão Do seu papel De acolhimento E cuidado Além disso Prevê a exibição De ultrassom Do feto Para a mulher O que gera Intimidação Ou mesmo A situação De tortura Psicológica Contra mulheres E meninas Que estão Em busca De um cuidado De saúde Necessário Tendo em vista Uma violência Sofrida Mais tarde Por pressão Dos grupos Feministas Essa Essa amostra Do ultrassom Do feto Foi derrubada Mas mesmo assim Houve uma restrição Uma lei Mais rigorosa Em relação A interrupção Da gravidez E por fim E por fim Impossível Deixar De lembrar A falsa Dicotomia Levantada Pelo governo Entre salvar A economia E salvar A vida Para o governo Federal A economia Não poderia ser Prejudicada Por causa disso O Brasil Não realizou De forma Eficaz O isolamento Social A consequência Foi o alto Número De contaminação E mortes Quem o governo Federal Deveria socorrer Esse era o dilema As pessoas Economicamente Vulneráveis Ou os bancos A opção Do governo Foi garantir O repasse Aos bancos Via banco central Foram repassados Aos bancos 1,216 trilhões Ou 16,7% Do PIB Brasil Do produto interno Bruto Incluindo ações Que ainda Estão em estudo Comparados Aos 117 bilhões Aplicados No socorro Aos bancos Durante a crise Global De 2008 E 2009 Esse Que correspondia A 3,5% Do PIB Ou seja Nós tivemos Um aumento Substancial De socorro Aos bancos Que foi De 10 Vezes Maior E foi Um repasse Muito maior Do que aquele Realizado Pelo programa Da renda Básica Emergencial Que está Acabando A despesa Mensal Do auxílio Emergencial Foi de 51,5 bilhões Mensais E beneficiou 29,4 milhões De lares Brasileiros A população Mais pobre Foi a mais Beneficiada Com o auxílio Recebendo 75,2% Das transferências Mas aí se diz Que é a renda Básica Que quebra O país E não O repasse Aos bancos Também ali Na política Econômica A gente precisa Identificar As intolerâncias Porque se faz A opção Por uma elite E não se faz A opção Pelo bem-estar Da população Como um todo Há uma decisão Política De deixar De fazer Com que as pessoas Economicamente Vulneráveis Morram Há uma opção Política Pelas elites Do país E isso Também é Intolerância Isso também É Cultura do ódio Por fim Entre os Muitos Ataques À vida Um dos Mais absurdos Foram os Vetos do Presidente Jair Bolsonaro A lei Voltada Para a garantia De medidas De proteção A comunidades Indígenas Quilombolas Pescadores E pescadoras Artesanais E outras Comunidades Tradicionais A função Da lei É proteger Esses povos E comunidades Com medidas De vigilância Sanitária E epidemiológica Para a prevenção De contágio E disseminação Da doença Além das aldeias Isoladas E de recente Contato A lei Se aplica A indivíduos Que vivem Fora Das terras Demarcadas E a povos Indígenas De outros Países Que se encontram No Brasil Em situação De migração Provisória Todos Esses grupos Sociais São considerados Grupos Em situação De extrema Vulnerabilidade E de alto Risco Mesmo Que o projeto Lei Tenha sido Aprovado Pelo Parlamento Quando chegou Para a sanção Do presidente Jair Bolsonaro Ele Vetou Seis Artigos O acesso Universal A água Potado A distribuição De materiais De higiene Limpeza E desinfecção De superfícies Oferta Emergencial De leitos Hospitalares E de unidades De terapia Intensiva Aquisição De ventiladores E máquinas De oxigenação Sanguínea Distribuição De materiais Informativos Sobre a Covid-19 E pontos De internet Nas aldeias A pressão Dos povos Indígenas Via Associação Dos povos Indígenas Do Brasil Conseguiu Reverter Parte dos Vetos No entanto Os vetos Que atingiram Quilombolas E outras Comunidades Tradicionais Permaneceram Além de vetar Medidas Fundamentais Para o combate Da pandemia Entre essas Comunidades De alta Vulnerabilidade No capítulo Que fala Sobre as medidas Orientadas Para os povos Indígenas Isolados Ou de recente Contato O presidente Para atender Os interesses De alguns grupos Evangélicos Inseriu um artigo Que garantia A permanência De missionário Nas áreas Desses grupos Indígenas O resgate Desses episódios Que marcaram E marcam Ainda O período Da pandemia Evidentemente Não refletem O conjunto Do contexto De contradições Conflitos E o descaso Tanto com a vida Humana Quanto com a criação Eles são Parte da história Que fechou O seu coração Ao amor humano E em que as elites Econômicas E políticas Seguram seus tesouros Com mão de ferro Entramos Na lógica Ideológica Do individualismo De viver Somente Para nós mesmos Se não nos comprometermos Com processos Profundos De mudança Dessa lógica Seguiremos Como um país Que isola E marginaliza Parte do seu povo Que não experimenta A democracia A participação O acesso A direitos básicos Essa lógica Individualista Principalmente Característica É a principal Característica Da elite brasileira É uma lógica Não comprometida Com o país Também Se considera A criação Como parte Integrante Fundamental Dessa comunhão Ou da comunalidade Que precisamos Desenvolver Existe um desafio Fundamental A ser encarado Em nosso país E que deveria O nortear Toda e qualquer Iniciativa De diálogo Que é a compreensão De que as pessoas Dependem Uma das outras Essa dependência Tem relação Com a compreensão De que a coletividade A comunalidade É parte Imprescindível Da prática política Se no capítulo anterior Destacamos Que as negações Históricas Construídas Ao longo dos séculos Contribuíram Para ocultar Desigualdades E fortalecer As hierarquias sociais E com isso As intolerâncias Não se pode Deixar de agregar A esta percepção De que o modelo Econômico É outro fator Central Gerador Das intolerâncias Então até aqui Eu tinha preparado Para esses 30 minutos Iniciais E aí eu acho Que a gente pode Fazer esse intervalo Que estava planejado E a gente parte Para a segunda parte Do texto Que faz a reflexão Bíblico E teológica Pode ser, Zeca? A Cecília está sem áudio Agradecemos a Rony Isso acontece em qualquer lugar De gravação Como nós estamos fazendo Então vamos com alegria Nesse momento Nós estamos Num momentinho De intervalo E a gente vai pedir Para as pessoas Colocar no chat As suas perguntas E nesse momento Nós vamos fazer Um momento de arte Curso de verão É também arte É vivência É vida E nós vamos Ouvir uma contação De história Pela Maria de Jesus A mulher que pescou A lua Vamos lá Apagaram tudo Pintaram tudo De cinza A palavra no moro Olá, boa noite Eu sou Maria E estou aqui Para fazer um convite Incluindo as crianças Agora é hora Da história A mulher que pescou A mulher que pescou A lua Há muito tempo atrás Havia um riozinho Que descia Uma montanha Feito um fiozinho Correndo serelepe Passando por vilas E povoados Até chegar Numa cidade grande Aí ele se alargava Inteiro E continuava Sua corrida Até chegar no mar A lua também Despejava O seu reflexo iluminado No leito daquele rio E aí era uma grande felicidade Para todo aquele povo Que passava as noites Na beira do rio De uma margem A outra Brincando Fazendo cantorias Namorados Todos ficavam ali Na beira do rio Sempre contando memórias O rio Já não era mais o mesmo E nem a lua Nem o brilho dela Nem aquela população Que outrora Brincava e folgava Na beirada Do rio O rio estava totalmente Impregnado De lixo De esgoto A cidade toda Estava assim Abandonada Descuidada A população agora Tinha outros valores Valores consumistas Quanto mais consumiam Mais lixo Era jogado na rua Era dispensado na rua Não havia um cuidado Com a saúde Não havia um cuidado Com a cidade Com o ambiente Tudo estava Se deteriorando Mas naquela cidade Havia uma mulher Diferente Ela sempre Participou Desses folguedos Na beira do rio E ela lembrava Com saudade Daqueles tempos E sempre visitava A lua E foi ela Que ficou preocupada Com aquele envenenamento Naquela noite Ela voltou pra casa E bastante preocupada Procurou nos seus guardados Um objeto Que a lembrava De suas habilidades Herdadas ancestralmente Encontrou Era uma vara de pescar Então ela procurou Um vestido bem bonito Florido Com uma saia imensa Se arrumou E desceu Com essa vara de pescar Camuflada Chegando na beira do rio Espiou Pra um lado Pro outro Não vendo ninguém Ela preparou A vara Com habilidade Jogou o anzol E pescou A lua Passado alguns dias A população notou Que A lua não estava Mais lá E aí Alguém saiu Falando A lua sumiu A lua sumiu E aí Imediatamente As pessoas Que estavam Tão despreocupadas Foram pra beira do rio Homens Mulheres Crianças Todo mundo Veio o prefeito Veio até a polícia Todos queriam saber Quem era culpado Foi você Não Foi você Foi ele Foi ela Não Todo mundo era culpado Pelo rio estar daquele jeito Pela cidade estar daquele jeito E pelo sumiço da lua Então Eles chegaram à conclusão Que já que eles eram culpados Eles tinham que buscar Uma solução também E essa solução Tinha que ser junto E mais rápido possível Então começaram Organizando um grande mutirão Pra despoluição do rio De eliminar todo o lixo Cuidar da cidade Ver o que era necessário Despoluir chaminé Tratar esgoto Fazer tudo Que fosse possível Pra tornar a cidade Como era antes Quando o riozinho Descia Serelepe Pelo meio da cidade Foi assim que Com o passar do tempo O rio estava limpo E a população Estava preocupada Porque mesmo assim A lua não voltou Quando aquela mulher Pescou a lua Ela a levou Pra sua casa Pôs água limpa Na bacia Perfumada E aí começou A despoluir A sujeira humana Da face da lua E todos os dias Ela lavava Trocava água O tempo todo Carinhosamente Fazendo esse trabalho E tratou de vedar Também as portas As janelas Pra que ninguém descobrisse O que ela havia feito Porque o brilho Poderia vazar Então ela foi cuidando Cada dia E vendo que A lua ia recuperando Seu brilho natural E quanto mais Ela limpava Mais aquele brilho Aparecia Foi aí que ela resolveu Numa noite Dar um passeio Pela beirada do rio Pra ver como é que Andavam as coisas Desde O dia em que Ela pescou a lua Nunca mais havia retornado Foi aí que ela teve Uma surpresa A população Estava toda empenhada Cuidando Plantando flores Estava tudo bonito O rio Estava com o seu leito limpo Estava fluindo A água Já com mais rapidez E ela ficou bastante Satisfeita Voltou pra casa E tomou uma decisão Estava na hora De devolver a lua E foi o que ela fez Pegou o seu vestido Bonito Camuflou a sua vara De pescar Embrulhou a lua Na saia E já era tarde Quando ela desceu Preparou a vara De pescar E jogou Seu anzol Com a lua E imediatamente A luz Iluminou toda a cidade E foi aí que É claro Alguém percebeu E botou a boca no mundo A lua A lua apareceu A lua apareceu E aí foi A alegria geral Naquela hora da noite Vieram homens Mulheres Crianças Todo mundo Namorados E aí foi Cantoria Foi alegria Foi contação De história Memórias Dos tempos Dos outros tempos Em que o rio Era limpo E aí todo mundo Estava muito feliz Mas feliz ainda Estava aquela mulher Que com coragem Ela resgatou A lua do rio Tratou dela Despregnando Toda a sujeira humana Que havia na sua face E aí Ela retornou Pra sua casa Bastante satisfeita Por haver devolvido Não só a lua Mas a esperança Também E uma cidade nova Cuidada Entrou em casa Fechou a porta E aí sentiu um aperto No peito Sabe o que que era? Saudade Do tempo Em que ela Estava cuidando Da lua na sua casa Mas era uma saudade Mas era uma saudade gostosa Porque o mais importante Agora Estava acontecendo Era a alegria Daquela cidade Novamente Por estar bem Cuidada E você E você está cuidando E você está cuidando Da sua cidade Da humanidade É de quem quiser Boa noite a todos A riqueza do curso de verão É que todos nós Construímos O curso de verão O curso de verão É construído A várias mãos A beleza da arte A beleza do conteúdo A beleza E a riqueza Dos painéis Então a gente Convida novamente A Romy Para colocar A riqueza do conteúdo E essa riqueza Que vai Que nós estamos ouvindo A Romy vai dar Mais 20 minutinhos E logo Vêm as perguntas Então você Faça a sua pergunta Para que possamos Responder Obrigada Cecília Então vamos agora Para a segunda parte Da nossa reflexão A gente pode estar Se perguntando Poxa Mas quanta tragédia A gente está aqui Às nove e meia da noite Ouvindo um monte De coisa super dolorosa Que não é nem uma tragédia grega Essa é a nossa Tragédia brasileira Mas foi muito importante A gente destacar tudo isso Porque todo o material Da campanha Da fraternidade Ecumênica De 2021 Foi construído Foi elaborado Nesse contexto Então a gente Não tem como Fechar os olhos Para essa realidade Agora também A gente não pode cruzar os braços Não é possível Única e exclusivamente Reconhecer Tamanha tragédia Tamanha desconstrução Tamanha perda De humanidade E dizer Bom É assim Não Nós precisamos pensar Em saídas E é sobre elas É uma reflexão Sobre possibilidades De saída Que eu gostaria De aproveitar Então Esses 20 minutos Finais E para isso Eu gostaria De recuperar Um autor aí Que provavelmente Muitos de vocês conheçam Que é o Slavoie Giseck Ele tem um livro Que se chama Em defesa Da intolerância Vejam bem A gente está falando Sobre respeito Sobre tolerância Que a gente quer Superar a intolerância E o Giseck Vai na contramão E diz assim Que nós precisamos Defender a intolerância Vamos ver O que é Que essa reflexão Do Giseck Pode contribuir Quais são as luzes Que ela pode jogar Sobre o tema Da campanha Da fraternidade Ecumênica Então O Giseck Nesse livro Ele lembra Que a nossa época É marcada Pela pós-política Isso significa A radical Despolitização Da economia Lembra o que eu falei No final Da primeira parte Que a intolerância Ela também é Provocada Pela economia Não só pela religião E o Giseck Diz que essa intolerância Ela é fruto Da despolitização Da economia Essa despolitização Pode ser percebida Nos discursos E práticas recorrentes Da necessidade De reduzir O investimento Em políticas públicas Para este autor Enquanto continuar A despolitização Da economia Qualquer discurso Ou tentativa De participação social Ativa De cidadãos E cidadãs Em debates públicos Como pré-requisito Para decisões coletivas Responsáveis Para uma tomada De decisão Será compreendida Como uma questão Menor Então o Giseck Ele defende Que a gente Precisa ser intolerante A gente A gente Não pode aceitar A despolitização Da economia O que é colocado Como central Em contextos De despolitização Da economia São conflitos Criados Em torno Da diversidade Religiosa e sexual Étnica E dos estilos De vida Enquanto esses conflitos São impulsionados Se fragilizam Os espaços De incidência Em torno De questões Como por exemplo O direito A previdência Social A permanência Dos direitos Trabalhistas Entre outros O autor Destaca Que a única Maneira De garantir Que uma sociedade Possa participar Politicamente Das decisões Que impactam Em suas vidas É limitando A liberdade Do capital Isso significa Que é urgente Repolitizar A economia Em uma democracia Forte A sociedade Deve participar E ser sujeito De decisão Em especial Quando as mudanças Implementadas Impactam Diretamente Em suas vidas Em contextos De pós Política O conflito Entre as visões Ideológicas Globais Presentes Dos partidos Que disputam O poder É substituído Por tecnocratas Economistas Especialistas Em pesquisas De opinião Com isso São abandonadas As antigas Divisões Ideológicas E se procura Resolver Os conflitos Com a ajuda De especialistas Petições E a reivindicação De exigências Pontuais Da sociedade O que acontece É a fragmentação Da vida política E a consolidação De uma compreensão De que a intervenção Política Autêntica É aquela Que pode ser Qualquer coisa Que funcione Ou incida Quando ao contrário A intervenção Política Deveria modificar O contexto Que determina Como as coisas Devem funcionar Nesse sentido É preciso ir Além da sustentação De que as boas Ideias São aquelas Que funcionam Isso significa Aceitar A lógica Capitalista Da eficiência Que permanentemente Ataca o Estado Com o argumento De que é necessário Reduzir os investimentos Públicos Em educação Ou saúde Porque com isso O Estado Terá menos recursos Para o setor financeiro É quando o Bolsonaro Diz que o Brasil Está quebrado O Brasil Só está quebrado Para o bem comum Para as políticas públicas Para a educação pública Para a saúde pública O Brasil Não está quebrado Para apoiar E gastar Os recursos públicos Com o sistema financeiro Então A lógica Que se tenta imprimir É a de menos Estado Para a sociedade E mais Estado Para o sistema financeiro A política Segundo Giseque É a arte do impossível E como tal Ela transforma Parâmetros Considerados Impossíveis De serem modificados E nós precisamos Assumir Como cidadãos E cidadãs Essa arte Do impossível Em contextos De pós-política A ideologia É autorreferencial Isso quer dizer Que ela se define Distanciando-se do outro Identificado sempre Como ideológico É o que acontece aqui Quando movimentos Afirmam Que falar sobre racismo Ou ensinar sobre história E cultura afro-brasileira Que debater A misoginia A desigualdade De gênero Falar sobre Desigualdades São práticas São práticas ideológicas Ou são coisas De comunistas E por isso Devem ser banidas Esses conflitos Indicam Que a economia Despolitizada É um ato político Porque mantém De forma sólida Os poderes desiguais Que estruturam A sociedade É por isso Que há uma urgência Em repolitizar A economia Só assim Será possível Tocar Nas questões centrais Geradoras Das intolerâncias E da ausência De diálogos autênticos Com essa análise Identificamos Mais duas causas Geradoras Da intolerância A primeira delas É a incapacidade De abrir-se Para o amor humano E optar Por viver De forma Autorreferenciada Em que apenas A felicidade Ou os interesses Individuais Contam O segundo Motivo É a despolitização Da economia Que esvazia O poder De participação E decisão Cidadã Em assuntos Centrais Que impactam Na existência Humana A despolitização Da economia Jara falsos Conflitos Como as intolerâncias Religiosas As xenofobias Entre outros Que fragmentam A luta política E mantém Os atores sociais Ocupados Com agendas Específicas Que mudam Diariamente Isso faz Com que a política Deixe de ser A arte Do impossível Para ser algo Praticado E definido Por tecnocratas Que apenas Farão O que é possível E viável Para o setor Financeiro E jamais O que é Necessário E fundamental Para a sociedade E aí A nossa fé Afirma Cristo É a nossa paz Do que era Dividido Fez uma unidade Desafios Para o diálogo A reflexão Desenvolvida Até aqui Está inserida No contexto De realização Da campanha Da fraternidade Ecumênica 2021 Cujo tema É fraternidade Diálogo Compromisso De amor O lema Bíblico Que inspira A campanha É Cristo É a nossa paz Do que era Dividido Fez Uma unidade A motivação Para a escolha Desse tema Parte exatamente Desse contexto Narrado De forma Tão exaustivamente No início Dessa nossa noite Não é novidade Que parte Dessas culturas Do ódio Da violência São legitimadas Ou justificadas Com o argumento Da fé Em Jesus Cristo No entanto A pergunta A ser feita É Se a partir Da fé Em Jesus Cristo A cultura Do ódio Das discriminações E das desigualdades São possíveis As narrativas Dos evangelhos Contam a história De um Jesus Que sofreu As consequências Das alianças Entre os poderes Religiosos Econômicos E políticos Do seu tempo Nesse sentido Nada mais Incoerente Com Jesus Cristo Do que Instrumentalizar O seu nome Para propagar O ódio Para legitimar E justificar Estruturas sociais E projetos Excludentes E violentos Precisamos Ir à raiz Para compreender Como historicamente Foram elaboradas Teologias Que possibilitaram Tanto a instrumentalização Do nome de Jesus Para argumentar Em favor De projetos Autoritários E violentos Quanto para criar A imagem De que o movimento De Jesus Não confrontava As estruturas Violentas Do seu tempo Aí eu recupero Um livro Que se chama Jesus e o Império Que chama atenção Que Ao se categorizar Jesus Como figura Religiosa Foram deixadas De lado As implicações Políticas E econômicas De seu discurso E de sua prática Quando se projeta Na sociedade antiga Um pressuposto Ocidental Moderno Jesus é visto Como uma figura Individual Que interage Com o meio Que não interage Com o meio social Em que estava inserido A tendência É ver um Jesus Interatuando A gente 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 Em instituições Políticas E religiosas Então Historicamente Jesus Foi despolitizado A tendência É a de Ignorar o fato De que No tempo Em que Jesus Viveu A região Que hoje Conhecemos Como Oriente Médio Incluindo a Galiléia E a Judéia Era controlada De forma Violenta Pelo Império Romano Que saqueava O povo E pela cobrança De tributos O povo Que vivia Nessa região Provavelmente Não era passivo Diante da dominação Imagina que existissem Muitas reações E protestos Contra este domínio imperial De forma que Não se pode Desconsiderar Que Jesus Tenha sido Indiferente Ou não se pode Considerar Que Jesus Tenha sido Indiferente Diante da submissão Imposta pelo Império Romano Este livro Apresenta Alguns fatores Que estão Interrelacionados E que são Importantes Para compreender A construção Da despolitização De Jesus O primeiro Fator É o pressuposto Ocidental Moderno De que Nas reconstituições Do contexto Em que Jesus Viveu Se separou A religião Da política E da economia Nas sociedades Ocidentais Essa separação Foi institucionalizada Não apenas Na separação Entre religião E Estado Mas também Da economia Capitalista No entanto Sabemos Que esta separação Não é real Nem no contexto Em que Jesus Viveu E nem no tempo Em que nós Vivemos Pensemos No papel Do templo Na Palestina Antiga O templo Não tinha apenas A função Religiosa Seu poder Era político Econômico E religioso Não é por nada Que o evangelho De João Capítulo 2 Versículos 13 A 22 Nos apresenta Um Jesus Que critica E reage A função Econômica Desempenhada Pelo templo Não podemos Ler esse texto Como fato Episódico Ao expressar Sua contrariedade É de se pressupor Que Jesus Não estava Criticando Exclusivamente A venda De animais Que seriam Utilizados Para os Rituais Sacrificiais Sua crítica Se dirige A cooperação Do templo Com o poder Imperial Jesus Portanto Não era Alheio E indiferente A cooperação Da religião De seu tempo Com a política Imperial O segundo Fator É o individualismo Que é um desenvolvimento Social relativamente Recente E característico Das sociedades Ocidentais Modernas No entanto Mesmo assim O individualismo Tem servido De pressuposto Para interpretar O Jesus histórico A consequência Disso É que imaginamos Um Jesus Alheio Alienado Em relação Às disputas E conflitos De seu tempo Ao descontextualizarmos E despolitizarmos Jesus Podemos estabelecer E transformar A sua figura Em justificação Para qualquer situação Inclusive Para a injustiça Para nacionalismos Para exclusivismos Culturais Para a xenofobia E para o neoliberalismo Quando afirmamos Que Cristo Quando afirmamos Cristo É paz Precisamos Ver Jesus Mais do que Um instrutor Individual Despolitizado Que pronunciou Aforismos Isolados Que podem ser Aplicados A um estilo De vida Contracultural E individual E política E economicamente Descontextualizados Diferente disso A paz Da qual Jesus Falava Tem implicações Políticas Isso porque Não é possível Separar A dimensão Religiosa Da vida Política E econômica Nas sociedades Tradicionais Desde a perspectiva Da fé Em Jesus Cristo Nem a paz Nem o diálogo Podem ser Descontextualizados E despolitizados Por isso Por isso a campanha Da fraternidade Ecomênica 2021 Ao abordar O diálogo Como compromisso De amor E ao afirmar Que Cristo É a paz Que transforma As divisões Em unidade Terá que falar Problematizar E incidir Nas estruturas Geradoras Da violência E da cultura Do ódio Essa incidência Não pode ser única Exclusivamente Na sociedade Mas também Nas igrejas Considerando Que a cumplicidade Entre igreja E o poder Mantenedor Das estruturas Opressoras Continua sendo Realidade O autor Da carta A Carta aos Efésios Que inspira O texto bíblico Da campanha Incide uma Comunidade Polarizada Em que judeus Identificados Com o projeto De Jesus Cristo Entendiam Que os gentios Também Identificados Com Jesus Não poderiam Participar Da comunidade Porque não Eram circuncidados Havia Portanto Uma compreensão De que existia Um grupo Mais legítimo Do que o outro E o autor Da carta aos Efésios Afirma Categoricamente Que em Cristo Não há divisões Todas Já foram Superadas Portanto Não há Vivência Do evangelho Fora da comunidade De iguais A única possibilidade De ser coerente Com a boa nova É transformando Tudo O que gera Desigualdade Isso significa Que a fé É política Na medida Em que Problematiza As alianças De poder E as transforma Nesse sentido Necessariamente Precisaremos Nos perguntar Qual o diálogo Que desejamos Promover O autêntico Que implicará Também Em autocrítica E em reconhecer O outro Como interlocutor Legítimo O diálogo Técnico Que é estabelecido Unicamente Pela necessidade De um entendimento Objetivo Sobre determinado Assunto E não promove Mudanças Ou um monólogo Disfarçado Em diálogo Em que as pessoas Participantes Dobram-se Em si mesmas E não Se desprendem De si A pessoa É admitida Como uma parte Do meu eu Não há escuta E nem interação Que possibilite Transformações A maturidade Para o diálogo Que desejamos Realizar Tem implicações Na identificação Dos muros Que precisam Ser derrubados Hoje Para que a unidade E a paz Se tornem realidades Políticas Econômicas E religiosas De igualdade Essa maturidade Tem relação Sobre como entendemos E vivemos O cristianismo Como religião Nossa experiência Religiosa Com o cristianismo Resulta em possessão E acriticidade Se for esta experiência É importante saber Que essa experiência Mascara A face de Deus Pois acabaremos Projetando Deus Em nossas verdades Engessadas Deixando de ver O rosto de Deus Que o rosto de Deus Está na outra pessoa Seja ela Quem for Se nossa experiência Com o cristianismo Está orientado Única e exclusivamente Na obediência E no cumprimento De dogmas Elaborados Em algumas situações Para subjulgação De algumas pessoas Então estamos imunes À revelação De Cristo A revelação Conforme Martin Buber Não vive a perfeição De um passado Os dogmas Podem expressar A tendência humana Em querer segurança Essa tendência Faz com que Tornemos a revelação Em algo rígido Não encarnado Na realidade E isento De liberdade Para se manifestar E nos provocar Nesse sentido Temos o desafio De esquecer Tudo o que aprendemos E afirmamos Veementemente Sobre Deus Para nos abrirmos Para a experiência Da revelação Em uma sociedade Caracterizada Pelos conflitos Como esta Em que vivemos Essa abertura Poderia ser um antídoto Contra os fundamentalismos Cristo é a nossa paz? Qual paz? A paz de cemitério Que uniformiza tudo Não abre espaço Para a diversidade Para o diálogo autêntico Ou a paz vital Que exige O reestabelecimento Da autonomia Das muitas dimensões Da interação humana Da superação De todas as contradições E diferenças Geradoras de conflito Essa paz vital Exige que a vida Se manifeste Como um equilíbrio Dinâmico Entre nações Culturas E expressões de fé A paz vital Ela politiza A economia Para garantir A igualdade Para tanto Precisamos recuperar O universalismo Dos profetas O universalismo Da fé cristã Que não tem Como horizonte A dissolução Das sociedades E de suas formas Diferentes De organização Mas a transformação E a cura Como base Para a unidade Os profetas E as profetisas E Jesus Nos apresentam Uma paz Fruto da justiça Que supera O individualismo E compreende Que a vida Em sociedade Só é possível Se nos reconhecermos Como nós Isso incide Na forma Como vivemos Nossa espiritualidade Que precisa estar Intimamente Entrelaçada Com o mundo Com a vida Com a ação Que se nutre Da unidade Da vida E da comunhão Com a criação Os desafios Apresentados Pela CFE São grandes Quando consideramos Nosso contexto Polarizado Despolitizado E fundamentalista Em que o poder Econômico E seus interesses São colocados No lugar Do Deus Da vida E da diversidade Essa campanha Nos desafia A olhar Em profundidade E com a abertura Para a nossa Experiência de fé E para nos reconhecermos Uns aos outros E umas nas outras De forma empática Solidária E acima de tudo Politizada No sentido De rever As relações De poder Construídas Talvez assim Consigamos Transformar A intolerância Em respeito E amor Ao próximo E a criação Eu fico Por aqui Então Cecília E aí a gente pode Ir para O diálogo Com o grupo Que está nos acompanhando Agora Romy É o Zeca Nós estamos Estamos trocando Aqui um pouco Os nossos trabalhos E a gente vai partir Para as perguntas Romy Olha Tem muita pergunta Aqui Eu agradeço Muito o pessoal Que participou Conosco Que colocou Essas questões Agora Romy Você não Não se preocupe Porque não vai ser O Enem Para saber Se você é Ecomênica Ou não Tá bom As perguntas Aqui Estão justamente Para partilhar A nossa caminhada E aí eu peço Desculpa Para todos Que fizeram As perguntas Porque eu fiz Um apanhado Para que a gente Possa ganhar tempo Uma vez que nós Já extrapolamos Até o horário Nosso Dessa Nossa Segunda-feira Então eu dividi Em duas partes Romy Uma parte é sobre A campanha da fraternidade E a outra é sobre A temática do diálogo E a questão da unidade Então no YouTube Por exemplo O Vando Oliveira Está dizendo E perguntando Para você Se já não está na hora De extrapolarmos O que nós chamamos Diálogo ecumênico Entre nós Para que a gente Possa atingir O diálogo Interreligioso Aí depois O Guilherme Barbosa Ele pergunta Se a volta Da extrema direita Principalmente Na questão da Desculpa Eu errei aqui O Guilherme Não é o Guilherme Espera só um pouquinho Que eu tenho que fazer Certinho aqui O Edir Ruiz Na verdade Ele pergunta Se esse conservadorismo Que está voltando Nas nossas instituições Não impede realmente De vivermos O que nós acreditamos Quanto caminhada de fé Isso no YouTube Daí eu estou juntando Com você Para poder colocar As questões também Do Facebook Sobre a campanha Da fraternidade O Israel pergunta Quais são as tarefas Desafiadoras Da campanha Para que a gente Possa enfrentar E combater A perseguição O discurso Do ódio E ele pergunta Como quebrar Os muros Que separam Muitos dos irmãos E de outras denominações Quem está perguntando Isso é o Carlos Alberto Eu estou juntando Tudo para que a gente Possa falar Sobre especificamente Da campanha A Demildes Pergunta Sobre a intolerância Sutil Que você falou E ela pediu Para que você comentasse Um pouquinho mais Por causa do sofrimento Principalmente A dificuldade Aliás Nas matrizes africanas E a questão De gênero E aí Por fim Pergunta A Mercy Não sei se é Mercy Ou Mercy Se for Mercy Mercy Por você participar Conosco Como anunciar A boa nova De Jesus Cristo No período Tão turbulento Eu vou parar Por aqui Aí depois a gente Entra na segunda temática Que é sobre o diálogo Tudo bem aí Romy Você assustou Com as questões? Ah Pois é É quase um vestibular Mas vamos lá Vamos lá Eu concordo Sim Que a gente Precisa extrapolar O diálogo O horizonte Do diálogo Ecumênico Para o interreligioso Afinal Eu acho que O movimento Dos povos de terreiro Das tradições religiosas Do candomblé Umbanda E outros Eles reivindicam O diálogo Ecumênico Eles querem ser Reconhecidos Como parceiros E parceiras E diálogo Ecumênico Por quê? Se na raiz Da palavra Ecumênico Está A casa comum Uma casa Que é a de todos Então a gente Não pode Como cristãos E cristãs Reivindicar o ecumenismo Somente Como um diálogo Entre nós Mas o ecumenismo Deveria sim Para ser coerente Com a etimologia Da palavra Inserir Envolver E garantir Espaço Para a gente Estabelecer Caminhos De diálogo Com todas As tradições De fé Sem fazer Essa separação Então acho Que cada vez Mais a gente Tem sido desafiado A isso Porque a partir Do momento Que a gente Considera ecumênico Só diálogo Entre pessoas Entre tradições Cristãs É uma forma Colonialista Também Então nesse Diálogo Ecumênico Só nós Os cristãos Com os demais Vira interreligioso Então a gente Essa é a autocrítica Desde a minha Perspectiva Que a gente Precisa fazer E considerar O ecumênico Como um diálogo Entre todas As tradições De fé Sem indiferença Sobre se o conservadorismo Impede de viver A caminhada de fé Eu acho Que sim Essa Esse cristianismo Identificado Com armas Esse cristianismo Identificado Com Com defesa Rígida De costumes Esse cristianismo Que justifica A Submissão Das mulheres Que discrimina A comunidade LGBT Na verdade É uma distorção Daquilo que era Anunciado Do que é Anunciado Por Jesus Cristo Isso é uma forma Distorcida De cristianismo Porque o amor Não está presente Ali E não existe A fé em Jesus Cristo Sem o amor E o amor Muitas vezes Ele nos provoca A revermos Conceitos Ele nos provoca A revermos Inclusive A nossa própria Experiência de fé Então Eu Eu creio Que sim O conservadorismo Impede A gente A viver E amadurecer A nossa fé Em Jesus Cristo As tarefas Da campanha Para quebrar muros Eu penso Que até No texto base A gente colocou Como gesto Concreto A sugestão De que Em cada Comunidade Em cada local Cidade Município Que se formarem Grupos ecumênicos E também Entre religiosos Agora eu estou sendo Incoerente com o que eu disse Lá em cima Mas em que a gente Organiza grupos ecumênicos Nesse sentido Plural mesmo A gente possa identificar Quais são os principais Conflitos Presentes Naquele contexto E a partir Dali então Criar grupos Para a resolução Desses conflitos Uma Uma questão Que a gente sugere Bem concreta É o de trabalhar Sobre as masculinidades Tóxicas Que tem Atingido Muito as mulheres E sobre a intolerância Sutil É aquela intolerância Assim Disfarçada Então os povos De terreiro Sofrem muito Essa intolerância Sutil Por exemplo Ah Essa pessoa Ela é muito legal Mas Você sabe Ela vai Para o terreiro Ela pratica Uma magiazinha Mas tudo bem Eu aceito Porque afinal de contas Ela é legal Aí está Uma intolerância Sutil A gente Não Aceitar A religiosidade Do outro Não deixar Com que as crianças Aprendam Que existem Outras tradições De fé No contexto Brasileiro Além dessa Que é A hegemônica Que é o cristianismo Isso também É intolerância Sutil E por fim Como anunciar A boa nova Nesse contexto Polarizado Eu penso Que uma Das questões É a gente Não ter dúvidas Não deixar Com que a fé Entre em dúvida Eu penso Que quando a gente Tem muita certeza Da fé A gente Não consegue Anunciar A boa nova A gente consegue Anunciar a boa nova Se a gente Permite também Que a nossa fé Seja provocada Pela dúvida Porque o contexto Em que nós vivemos É um contexto Muito difícil Muito complexo Cheio de desafios E esse contexto Joga pra nós Muitas dúvidas E pra anunciar Aquilo que realmente Jesus anunciou Muitas vezes A gente precisa Quebrar Os nossos paradigmas Tentei ser Brevíssima Muito obrigado Romy Agora nós vamos Para a segunda Parte das questões Que é mais A respeito Do diálogo Versus discurso De ódio Então nós temos Aqui por exemplo A Vera Helena Ela está pedindo Pra você Apontar alguns caminhos Para a recuperação Do diálogo Necessário Porque vai na ponta Também De que A Aide Pergunta assim Como dialogar Com pessoas Fechadas Para a realidade E para o diálogo E aí depois A Sandra Costa Pergunta sobre Controlações Que desrespeitam A vida E aí a gente Vai para o Face Também nesse sentido Que diz assim Falar Desculpa Como fazer com que O nosso Diálogo Realmente Seja uma experiência De aproximação E não de distanciamento Diante dessa polarização De ideias Então é essa ideia Do diálogo A partir Da pessoa Que não compartilha Das suas ideias Que gera esse discurso De ódio É isso Zeca Eu não entendi A terceira pergunta Tem a Sobre diálogo E discurso De ódio Caminhos Para A terceira Que se coloca Principalmente A Ângela Maria Que ela fala assim Aí eu vou colocar A questão dela mesmo Porque ela faz Uma Uma crítica Ela diz assim Vamos ficar Na política Polarizada E deixar de fora A fraternidade De verdade Ou nós vamos Buscar os projetos Concretos De fraternidade Humana Ou Que não seja Limpar o lixão É uma comparação Que ela fala É que nós estamos falando Mas a gente não chega De fato No que seja Essa fraternidade Concreta Tá Agora entendi Bom Sobre Diálogo E discurso Do ódio Eu sempre penso Que a gente precisa Prestar Muita atenção Nos dois Porque sempre tem O risco Da gente Partir Para Para As divisões Né Esse é o grupo Da sociedade Que dialoga E esse é o grupo Da sociedade Que pratica O discurso De ódio Primeiro Eu acho Que a gente precisa Romper Com essa Visão Da sociedade Mas a gente Precisa compreender Que cada um E cada uma De nós Também somos Sujeitos E protagonistas Tanto da cultura Do diálogo Quanto da cultura Do ódio Porque a gente Também tende A negar A dignidade De quem pensa Diferente da gente Por isso que eu falo De novo Da questão Da dúvida Então a autocrítica Nesse sentido É um grande desafio O brasileiro Tem muita Nós brasileiros E brasileiras Temos muita dificuldade Em fazer autocrítica Então o sujeito Do ódio É sempre o outro Eu não sou sujeito Do ódio Só que o racismo Também está em mim O patriarcado Também está em mim Então a gente Para fazer um diálogo Como diz o Martin Buber Um diálogo autêntico Eu preciso ver isso Dentro de mim também E realmente Ter essa abertura De aceitar a outra pessoa Na sua integralidade E não em querer Transformá-la Igual a mim Mas de deixar Com que ela seja O que ela é E os caminhos Para recuperar o diálogo Eu acho que é fazer Muito aquele caminho Do Martin Buber A gente pode O diálogo O técnico Que ele cita lá É uma possibilidade Dos diálogos Talvez seja O primeiro passo Do diálogo A gente conseguir Sentar com grupos Em conflitos E tentar se escutar Se dali saem Duas ou três ações De aproximação Bem técnicas Com aquela coisa Assim de data Para acabar Para começar e terminar Já é um grande avanço Se a partir Dessa experiência A gente consegue Caminhar mais um passinho Já é um avanço Um pouco melhor Então acho que isso é Uma tarefa Outra É a gente olhar Quem são os que estão Próximos a nós Eu tenho uma experiência Por exemplo De uma assessoria Que eu fiz uma vez Num estado Com jovens E eu provoquei eles Quem são os que estão Próximos a nós E eles se deram conta De que Próximo a paróquia deles Tinha um centro budista E que nenhum deles Nunca foi lá ver Quem são esses budistas Se eram gente da cidade Se eram gente de fora O que fazia o budismo Quem Então assim Estava lá Mas ninguém Era um enclave Ninguém ia lá Para conhecer E a gente precisa ver Porque o diferente Ele está mais perto De mim Do que eu imagino Então esse é E na nossa própria Comunidade de fé Porque também Dentro das nossas igrejas Nós temos Múltiplos grupos Que não dialogam Entre si Então se a gente Pensa no povo Da teologia progressista E da teologia Carismática Que tem todas As nossas igrejas Não é uma característica Só na igreja católica São água Com azeite Não conversam Vamos tentar ver Tem uma coisa comum Que nos liga A fé em Jesus Cristo Então vamos Nos olhar A partir desse elemento Sobre Como construir A fraternidade autêntica Se vamos ficar Nessa terceira pergunta Eu penso que a construção Da fraternidade Da sororidade Como o Paulinho Trouxe no início É um processo permanente E esse processo Permanente Ele vai ser sempre inacabado A construção De fraternidade Solidariedade Sororidade E igualdade É contínua E a gente A esperança De uma sociedade Transformada É literalmente Uma esperança É um horizonte Que a gente quer alcançar E para alcançar Esse horizonte A gente precisa saber Que a gente vai fazer Caminhos e processos Que são permanentes Não vamos conseguir Tirar um lixão Isso não existe A gente vai pegar Pedacinhos do lixão Transformar Inclusive o lixo Uma parte do lixo Vira adubo Outra parte do lixo Vira artesanato Outra parte A gente vende Mas isso vai ser Sempre processo E como conversar Com pessoas fechadas Eu penso que Às vezes Quando a pessoa Está muito convicta Do que pensa Vamos escutar E tentar entender A lógica Desse pensamento Assim Eu realmente Não Não tento Converter ninguém Aquilo que eu penso Se a pessoa Pensa absolutamente Tudo ao contrário De mim Eu acho Que esse contexto De polarização Me ensinou muito De que A gente Bom Precisa ouvir E tentar entender A lógica do outro Então Quem tem Essa abertura É quem realmente Quer fazer A experiência Do diálogo E não vamos esperar Que aquela pessoa Se dê conta Que o diálogo É importante Então Acho que a própria fé Nos torna teimosos E teimosas E nos dá Essa força Para a gente Poder ouvir E entender Por que é Que faz com que Uma pessoa Seja tão Fechada Tão avessa A diversidade E por fim Se o diálogo Pode ser uma aproximação Aí coisas mais Práticas Do que a gente Pode fazer Eu diria Que nós temos Inúmeros exemplos No Brasil De que sim O diálogo É Um caminho De aproximação Eu penso Nos diferentes Fóruns Da diversidade Religiosa Que existem No Brasil Eu penso Nos cursos Que o CESEP Promove Esse curso De verão O curso De ecumenismo Que o CESEP Leva as pessoas Para conhecer As experiências Diferentes De expressões De fé Eu penso Nos inúmeros Trabalhos Com populações Em situação De rua Que existem Em que as pessoas São provocadas A viverem A experiência Da situação De rua Eu acho Que a monja Poem Tem uma experiência Dessas Então a gente Tem muitas Experiências De aproximação O que durante A campanha A gente precisa Fazer Também É olhar Para essas Boas práticas Que a gente Tem chamado Na campanha Da fraternidade Que já existem E ver como a gente Potencializa elas Porque elas existem Elas estão aqui O que a gente precisa É olhar Para elas Potencializar Elas E visibilizar Essas práticas De uma maneira Melhor Maior Mais forte As juventudes Das periferias Tem nos ensinado Muito isso Então vamos aprender Com esses Que estão ali Nos ensinando Que existem Caminhos possíveis Muito obrigado Romy Eu agradeço Imensamente Pela sua participação Conosco Respondendo as questões Fazendo assessoria E aí eu vou pedir Para que você possa Se despedir Com a gente Todos que estão Nos acompanhando Respondendo Uma pergunta De uma pessoa Que tem um carinho Muito grande Por você A Jamile pergunta Você como pastora Como é que você Nutre a fé Na humanidade Diante de tanta Falta de empatia E aí eu aproveito Para dizer para você Assim Se você autoriza Com que a gente Passa o seu e-mail Para as pessoas Que não foram Contempladas Nas perguntas Então Jamile Um beijão Para a Jamile Querida Pode sim Passar o e-mail Sem crise E como é que eu nutro A minha fé Eu acho que muito A partir de experiências De pessoas Que eu vou conhecendo Ao longo do caminho E pessoas que são De outras tradições Por exemplo Agora Durante a pandemia Eu tenho trocado Muita Muita história De vida Mesmo Com uma Com a macota Celinha Que é do Senarab Lá de BH E todo o trabalho Que ela tem feito Com os povos De terreiro No contexto De pandemia Para eles poderem Acessar recursos Para se manterem E de todo o trabalho Que ela tem feito Para arrecadar alimentos E que muitas Pequenas igrejas De pastores Que fundamentalistas Que acabaram Acessando as cestas Básicas Do terreiro Então eu acho Que esse exemplo De fé E ela Ela me contando Essa história Ela disse Ah, eu cheguei E disse para o pastor É óbvio Que nós vamos Compartilhar O alimento Que nós temos Mas o senhor Tem que levar Em consideração Que esse alimento Está saindo Do povo macumbeiro Então assim O senhor pensa Duas vezes Quando nos chama De demônio Então O senhor Tem problema Em comer comida Que vem Das mãos De um macumbeiro Isso é uma Grande comunhão Então eu acho Que são essas Experiências concretas De vida Que nos alimentam Que nutrem A fé E essa perspectiva De Jesus Cristo Que eu acho Que quanto mais Tu lê o evangelho Mais a gente Se encanta E a gente Também não pode Deixar de nutrir A fé E a dúvida Também Nessas crises Que a gente Tem de vez em quando E acho que Deus É uma grande Invenção humana Elas também São parte Da nutrição Da fé Porque daqui a pouco A gente descobre Não, realmente Tudo isso Faz sentido E o mistério É o que Nos alimenta Muito obrigado Então agora Nós vamos passar Para a Cecília Agradecendo A toda a equipe De hoje Cecília Conseguimos chegar Do final Cecília Vamos nós Com você A gente agradece A Romy De coração Toda a dedicação Para a questão Tanto do Ecumenismo Amplo Do respeito A todas as religiões E também Por conta Do Conic Então Romy De coração O curso de verão O projeto Do mutirão Agradece você E nós Também queremos Comunicar Que assistiram Hoje Do nosso curso 470 pessoas Do YouTube E 60 No Facebook Mas só que nós Alcançamos Muito mais Pessoas No Face A gente Alcançou 3.850 Pessoas E no YouTube 2.452 Pessoas A gente Agradece A todos E todas Que estão Sintonizando No curso De verão E a gente Convida agora Você Para finalizar Essa noite Terminando Essa noite Com a arte Do curso De verão Boa noite E até amanhã Com todos E todas Sintonizados No curso De verão Agradecimentos 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 O cristão E o judeu E os filhos Do Irineu Avise As tribos E as corporações Os chefes Das nações Muito Já se perdeu Avise A terra Está cansada De viver Separada Por cercas E opiniões Avise E logo Essa criança Antes dela Crescer Que há sempre Uma esperança Avise a quem não ouve avisos E diga num sorriso Que todos somos um Avise a quem vive de guerra Que o aviso não é meu O aviso é da terra A 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 Doutor, caboclo, rasta, raça, humano ou não? Rico, doente, negro, índio, sábio, pobre, branco, pardo, gay Doutor, caboclo, rasta, raça, humano ou não? Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Jafé, Exu, Irneu, Kadeque, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Abramo, Buda Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Jafé, Exu, Irneu, Kadeque, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Abramo, Buda Deus 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 Na bruma leve das paixões que vêm de tempo Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, vento E o sol coarando nossas roupas no baral Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Lá, 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 lá. Obrigado.